Ora bom pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o meu nome é Tuga Davis e estamos aqui para uma série nova no canal, VGA Planets Nu. E pessoal, free to play, quer dizer que qualquer um de vocês pode ir e jogar Planets Nu e experimentar o jogo e cá está, depois de voltar aqui para me dizer então o que é que vocês acharam, não é só ver-me jogar, é também experimentar o jogo e darem-me a vossa opinião. Bom, antes de começarmos esta minissérie de Planets Nu, vão ser apenas 5 episódios pessoal, acho eu, sim, a partir de vocês só 5 episódios de Planets Nu, quero-vos dizer uma coisa que vocês já devem ter reparado na thumbnail, se não repararam ficam já a saber, este vídeo é patrocinado. Mas, independentemente do patrocínio ou não do vídeo, ou destes vídeos, desta minissérie de Planets Nu, aquilo que vocês vão ouvir aqui, sobre o jogo, é a minha opinião sincera e honesta, independentemente de patrocínio ou não, vou continuar a ser eu e eu não vou falar bem do jogo ou dizer, seja aquilo que for do jogo, que não seja a minha opinião, ou que eu não concordo, ou que eu ache que seja o contrário, só porque o vídeo está a ser patrocinado, ok? Tirando isto a frente, vamos lá pessoal, Planets Nu, o que é que é o Planets Nu? Para já, Planets Nu é um dos jogos mais antigos que há deste género de browser, isto já se joga desde 1990 e troca o passo, qualquer coisa deste género, eu já joguei no passado, já joguei Planets Nu no passado, no passado, quando era por e-mail e agora em browser, e agora em browser, e está muito, está muito fixe pessoal. Como podem ver, eu sou um Vazer, um Vazer? Porquê é que aparece ali o Vazer? Eu supostamente sou o Tocadavs. Como vocês podem ver, vocês podem ir para Premiums, ok? E os Premiums vão-vos dar a possibilidade de vocês jogarem vários jogos diferentes daquilo que há para jogar, porque nós podemos jogar single player, ok? Temos estes turnos todos, estes jogos todos para fazer em single player, por assim dizer. Podemos jogar os jogos oficiais, podemos fazer ou cinco jogos, mas se querem jogar com os vossos amigos podem desenhar o vosso próprio jogo, e têm também os campeonatos e por aí adiante, e é isso que a opção de fazer ficar em Premiums vos vai dar. Poderiam jogar então, pois, nos campeonatos nacionais e por aí adiante. Nós, aqui na série, pessoalmente vamos jogar single player, porque os turnos de multiplayer são uma coisa de outro mundo, tipo, este jogo é boé. É boé da simples a nível gráfico, porque é um jogo de browser, ok? É boé da simples a nível gráfico, mas é um jogo extremamente complicado. Portanto, eu sou fã de xadrez e por isso é que eu gosto bem destes jogos complicados, onde o gajo tem que pensar muito bem, estrategicamente, o que é que vai fazer, quais é que são as opções que toma, o que é que deixa de fazer. Isto quando estamos a jogar multiplayer. A cena do multiplayer, o multiplayer é que o multiplayer dura para aí seis meses. Um jogo de multiplayer, tipo, a dois turnos por semana, por isso, vocês têm o vosso turno para fazer até terça-feira e têm praticamente a semana toda para pensar, tipo, qual é que vai ser a vossa estratégia, qual é que vai ser o vosso próximo passo, não é? E conseguirem manter-se no meio daqueles 12 ou 13 que estão a jogar com vocês. E atenção que há aqui, pessoal, que é mesmo boeda, 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 poró, nesta pecaria, davam-me assim, tipo, eu joguei o primeiro multiplayer que eu joguei, tipo, já, ok, bora lá jogar um multiplayer. Eu sobrevivi dois turnos, ok? Nem uma semana, nem uma semana aguentei. Ao segundo turno, pronto, acabou. Já não há mais togadeiros para ninguém. Eu não sei porque é que está aqui a dizer Vassar e porque é que não está aqui o meu logotipo, porque nós já tínhamos posto, já tínhamos posto aqui o Edit Profile, já tínhamos posto aqui a fotografia e por aí adiante. O Vassar acho que é a minha raça, por assim dizer, a minha raça, ok? E nós vamos fazer o single player e vamos começar aqui com o Basic Training, ok? Jogando como The Solar Federation, ok? Vamos aqui jogar, ok? E é isto, pessoal. Basic Training. Atenção, o jogo ainda está em inglês, ok? Mas está em vir a ser traduzido para português. Estamos a trabalhar nisso a toda hora e mais dia, menos dia, o jogo vai estar disponível, inclusive, em português, o que é ainda muito fixe, é muito fixe por mais ainda, não é? Como vocês podem ver, temos planetas, temos starships, temos bases, temos estrelares, depois temos aqui o scoreboard, temos diplomacia, time machine, vantagens, settings e por aí adiante. E temos aqui este bonequinho aqui, ok? A gente vai-lhe chamar, vamos-lhe chamar, vamos-lhe chamar, vamos-lhe chamar Avatar. Vamos dizer que o gajo é um... Oi? Isto é do artista, ok? O que é que estava a fazer aquele glitch ali, ok? Vamos-lhe chamar Avatar. Avatar, ele diz, Welcome, cadete, I've been assigned to your galactic assistants. Obrigado, Avatar. Click when you need a little direction. Ou seja, depois a gente clicar nele quando precisarmos de alguma direção, se quisermos saber o que é que temos a fazer, vamos fazer. A nossa primeira missão está num pequeno setor, num small sector. A nossa missão é colonizar todos os planetas neste setor e destruir um pequeno outpost inimigo que existe aí, ok? To complete this mission, you need to build several ships and send them to the enemy. Ok, vamos ter que construir ships, neste caso naves, para mandar para o inimigo. Let's start by looking at the map of this sector. Tax, task, task. Go to the star map using the star map icon. Ok, qual é que é o star map icon? É este aqui em cima, pessoal. Star map, ok. Como vejo, click and drag to move the map, ok? Isto é um bocado tutorial, não é? Como vocês já podem ter visto ali atrás, eu já joguei um bocado. Também para não estar aqui um bocado alhar naquilo que estou a fazer, não é? Gross, gross. Great job. This is the star map. You can move the map like the dragon dragon, ok? Locate your homeworld, find the blue square in the planet and select the planet. Como vocês podem ver, isto é uma constelação. Ok? Depois existem outras constelações. Por acaso aqui a gente está capaz de não ver assim grandes constelações. Mas existem outras constelações à volta. Quando as pessoas vão jogar em multiplayer pode ter até 300 ou 400 planetas, não é? E divididos em várias estrelas. Mas neste caso a nossa constelação estelar é esta. Temos aqui o nosso inimigo. Está ali em cima. Para dizer o que é que é, o que é que tem por aí adiante. Estamos aqui nós. E depois estão aqui estes planetas todos que nós ainda não descobrimos, mas que vamos tentar colonizar. Aquilo que eles querem é que a gente carregue aqui no nosso planetazinho. Cá está. E a gente vai carregar o nosso planeta. E cá está o nosso planeta. Dual Planet. Temperatura 50. Ok? Isto quando eu fui mudar para o encarar a entrada. Isso é do modo de encarar a entrada. Está quieto, meu. Chato. Temperatura 50. Temos uma Starship. Que isto está aqui. E temos um Deep Space Freighter. É um navio. Um navio. Uma nave espacial de carga. Ok? Temos minas. Temos fábricas. Temos defesa. Depois temos os recursos no jogo. Que é o Neutrónium. Durânium. Tritânium. E o Molibdenum. Molibdenum. Temos os colonistas. Os colonos. 2625. Ok? Mais de 181%. Temos o Tax Rate. Ou seja, as taxas. Está a 0%. E a felicidade deles. Que está no 100. E como podem ver aqui 100. E tem aqui um mais 100. Quer dizer que passaria para o 107. Mas acho que o máximo é 100. Por isso não interessa muito. Ok. Eles querem que a gente construa 100 fábricas. Ok? E 100 minas. Para aumentar a nossa produção. E aumentar a taxa dos colonistas em 10%. Por isso. Como é que a gente faz isto? Construções. Nós temos aqui as fábricas, minas e as nossas cenas. Neste momento temos 100 minas. De 361 colunas podemos construir. E temos 100 fábricas. De 261 colunas podemos construir. Estes números são relacionados com o número de colonos que nós temos no nosso país. Daí a taxa de crescimento ser importante. Conforme mais colonistas nós vamos ter. Ou colonistas. É aquilo que me quiserem chamar. Mais capacidade de fábricas e de minas nós vamos ter. As minas dão-nos os recursos. Ok? E as fábricas dão-nos os supplies. Cool. E depois temos aqui os Mega Credits. Que é o dinheiro do jogo. Como vocês podem ver aqui. As nossas 100 minas estão-nos a dar 35 neutróleons. Estão-nos a dar 11 durâneos. 14 tritâneos. E 66 molibdem no menu. Whatever. O neutróleon é o combustível já agora. Por isso aqui vamos nós construir. Eles querem que a gente construa 100 fábricas. Ok? Podemos fazer uma a uma. Ou podemos fazer 10 a 10. Vamos fazer 80, 90, 100. Aparece aqui então o 100. E agora 100 fábricas. Vamos aumentar aqui também 100 fábricas. Ok? 100 fábricas. E como vocês podem ver. Cada vez que nós queremos construir uma fábrica. Tem um custo de 3 Mega Credits. E um suprimento. Ok? O suprimento é os supplies. Os supplies estão aqui. O custo das minas é 4 Mega Credits. E um suprimento. Ok? Por isso quer dizer que nós vamos construir 100 fábricas. Vamos gastar 400 Mega Credits. E 100 supplies. Daquilo que nós temos aqui em zero. Se fôssemos para as nossas defesas. Ok? O custo das defesas. Cá está. 10 Mega Credits. E um suplemento. Ok. E agora a taxa. Porque eles também querem que a gente também te taxa. Vamos aqui tax rates. Ok? E como podem ver. A monstras impostos. Mais 7. Happiness. Felicidade. 100. E como podem ver aqui. O crescimento. Aqui mais 7. Ok? Quer dizer que nós estamos querem que a gente também da taxa para 10%. 8. 9. 10%. Ok? Estão a investir sobre os impostos. Zero. Do app. Felicidade 100. Quando está no zero. Está-se bem. Quer dizer que vai manter a felicidade no 100. Ok? Se nós baixarmos aqui. Como podem ver. Vai dar mais 2. Passaria para 102. Não estamos interessados. Se aumentássemos. Como podem ver. Vamos começar a perder aqui. Menos 2. Passaria para 98 no próximo turno. Mas o income. Neste caso. É aquilo que nós íamos ganhar a nível de créditos. Passaria a ser 630. Ao invés dos 526. Podem também selecionar a opção. Auto-Jet Sacks Rate to maintain happiness level. Quer dizer que para manterem o nível de happiness. De felicidade no 100. A taxa automatiza-se a ela própria. E então não precisam estar a vir aqui sempre com o olho. Tipo. O que é que é? Não é. Pronto. Mas podem jogar um bocado com isto. Para tentar ganhar mais mega créditos. E por aí adiante. Ok. Surpreendence Commander. Now you gain money. Ok. Vamos ganhar dinheiro a cada turno. Ok. Sempre que colonizamos novos planetas. Vamos ter que construir fábricas e minas. Nós não lá vamos. Nós vamos viajar para estes planetas. Para tentar colonizá-los. Clique on the Starbase icon. To load the Starbase screen. The Starbase icon é este aqui. Este é o nosso Starbase. Ok. Aqui nós também temos que construir novos planetas. Desde que tenhamos recursos. Ok. Now let's visit our Starbase. Starbaces are used to build Starships and defend our planets. They can build one ship per time. As nossas Starships. As nossas Starbase. 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 Tem níveis de tecnologia. Ok. E permitem aqui que vai permitir construir tanto defesas como construir novos spaceships. Eu tento dizer naves espaciais. Ok. A nossa tese que agora o que nós vamos fazer é aumentar o tech level para 6. Ok. E o engine tech level para 10. Por isso. Nível de tecnologia. Cá está. Algumas das coisas já estão em português. Como vocês podem ver. Doca espacial. Construir torpedos. Construir nave. Consertar. Reciclar a primária. Por isso. Agora aqui. Change friendly. Já está em inglês. Defesa está em português. Por isso. Vai dependendo. O jogo. É como eu vos digo. O jogo está a ser trazido para português. E a qualquer momento vai estar mesmo completamente em português. E vai ser muito mais fixe para quem não percebe bem de inglês. Poder vir jogar e divertir-se aqui um bocado. Seja sozinho. Para aprender. Seja com os amigos. Ok pessoal. Isto jogar em multiplayer é muito fixe. Então se vocês tiverem um grupo de amigos. Três ou quatro amigos. Para vocês fazem o vosso mundo. E pá. E jogam. Jogam tipo. Não é? Uns com os outros. É muito louco. Apesar de parecer um jogo lento. Porque cá está. É um jogo de paciência. É um jogo de raciocínio. É um jogo de estratégia. E é muito fixe. Então eles querem que a gente teclevel 6. E engine level para 10. Então. Este é o tech rule. Ok. E eles querem que a gente ponha isto no 6. Cá está. Põe isto no 6. Como podem ver. Isto vai nos custar 600 megacréditos. Ui ui. É dinheiro. E querem isto nos engines no nível 10. Está no nível máximo. Tech 9 do tech 10. 900 créditos. Agora está no máximo. Ele estava no 7. Pois. Do 7 para o 8. Vamos pagar 7 cedos. Do 8 para o 9. Vamos pagar 8 cedos. Do 9 para o 10. Vamos pagar 900 megacréditos. Por isso. Quanto mais megacréditos nós fizermos. Através de taxas e por aí adiante. Ou através da venda dos suplais. Porque nós também podemos vender os suplais. Eu depois mostro mais à frente como é que fazem isso. Melhor para nós. Porque depois podemos aumentar. Podemos gastar de semana créditos. Com custo de novas fábricas. Minas e por aí adiante. Ok. A segunda. A segunda task. Satellarge Deep Space Freighter. Que é aquilo que eles chamam aqui LDSF. Large Deep Space Freighter. Ok. It will say building ship when you decide correctly. Ok. Agora temos que construir supostamente este LDSF. Por isso vamos aqui ao... Construir os europeus. Construir nave. Está em português. Mas por isso é fácil. Ok. Aquilo que nós queremos é este aqui. Não. Este é o MDSF. Nós queremos o LDSF. Que é aquilo que eles querem que a gente construa. LDSF. Ok. Como podem ver aqui. Motores 0 de 2. Nós podemos ir aqui. E conforme o dinheiro que nós temos. Ou os recursos que nós temos. Podemos escolher os motores. O Start Drive é mais lento. O Quantum Drive é mais rápido do que o Start Drive. E o Trans Warp Drive supostamente é o mais rápido deles todos. E como podem ver. Isto é os recursos que ele vai usar. Ok. O total de recursos. E aquilo que nós temos no planeta. Quer dizer que temos recursos para construir. Podemos clicar aqui. Construir. E pronto. E ele agora vai construir o nosso... O nosso novo Space Ship. A nossa nova nave espacial. Quando nós terminarmos o turno e passarmos para o segundo turno. Locate your Medium Deep Space Freighter. Que é este aqui. Nosso LMDSF. Que é este aqui. Transfer 200 Neutronium. Que é o combustível. Como eu já disse. 150 colunistas. Que é os nossos habitantes do nosso planeta. Ok. E 50 supplies. Que é os supplies que nós temos no nosso planeta. E eles querem que a gente transfira para dentro do nosso navio. Por isso cá vamos nós. Neutronium. Eles querem 200. Por isso vamos pôr aqui nos 100. Oi. Menos. 100. 200. Ok. Eles querem 200. Querem 150 colonistas. Ou clãs. Cá estão eles. Vamos pôr aqui 100. 150 colonistas. Cá está. E do fim. 50 supplies. 50 supplies. Cá estão elas. Vou fazer aqui com 10. 50 supplies. E como podem ver o navio ficou completo. Portanto já tem aqui 200. De 200. Nós podíamos levar também mega créditos. Ou seja. Podemos levar as moedas. Até um total de 10 mil. Neste. Neste avião em particular. Ok. Se quisermos transferir dinheiro. De um lado para o outro. Podemos fazer isso. E se quisermos vender as nossas supplies. Podemos fazer aqui. Se ele não estivesse armado em par. Podemos fazê-lo aqui. Se mandarmos as supplies para aqui. Transformamos em mega créditos. Ou podemos transformar os mega créditos em. Suplais. Por diante. Ok. Select the nearest unknown planet. Que é este que está aqui. Ok. Unset the speed of the chip. To warp 9. Ok. Vamos selecionar o planeta mais próximo. Que é este que está aqui. Ok. E vamos dizer à nossa nave. Para ir até lá. Através de warp 9. Então. Temos a nossa nave espacial. Selecionada. Vamos clicar aqui. Ok. E ele vai fazer. Vai vir daqui. Para aqui. Supostamente. É um santrioso unknown planet. Ok. E como podem ver aqui. Chegada. Never. Nunca. Quer dizer que nunca vai chegar. Porquê? Porque nós ainda não mudamos a velocidade. Mas desportivamente é que mudarmos aqui a velocidade. Warp 9. Diz ali. 81 anos de luz. Por turno. Aqui está. Vem-nos dizer que vai demorar um turno. Ou seja. Quando a gente passar para o próximo turno. Vai chegar lá. Ou no próximo turno. Nós temos combustível. Temos 200. E ele vai consumir 15. Na necessidade de combustível. Para ele fazer esta pequena viagem. É de 15. Dos 200. Que nós aqui temos. Ok. Agora sim. Vamos voltar ao dashboard. Que é voltar ao menu principal. Oi. Já estou aqui a fazer nada. Está quieto. Deixa-te estar quieto. E como é que a gente volta ao menu inicial? Ah ok. Dashboard está aqui em cima. E vamos clicar. End turn. Ou seja. Finalizar o turno. Ok. E vai fazer o load do novo turno. E vamos continuar o próximo turno. No próximo episódio pessoal. Para vermos o que é que sai daqui. Eu espero que vocês gostem do jogo. Mais uma vez. Chamo-vos a atenção. Pessoal. Passem pelo Planet Nu. O link está aí na descrição. Para vocês. Passem por lá. Inscrevam-se. Tipo. Gratuitamente. Porque é free to play. Inscrevam-se. Gratuitamente. Com o vosso e-mail. E o vosso password. Vocês escolhem o vosso e-mail. E por aí adiante. E experimentem o jogo. Porque eu gostava mesmo de saber. O que é que vocês acham do jogo. Ok. O que vocês acharam do jogo em si. Quero saber a vossa opinião. Quero saber o vosso feedback. Também para poder passar um bocado do feedback. Aos gajos do Planet Nu. Da VGA. Com quem ainda estou a trabalhar. E volto-se a chamar a atenção. Independentemente deste vídeo ser patrocinado. Ou não. Ok. Deste lado continua a estar o Careca. Deste lado continua a estar o Toga Deves. E tudo aquilo que eu estou a dizer. Sobre o jogo. E aquilo que eu acho do jogo. É a minha mais sincera e honesta opinião. Ok. Tirando isso. Beijinhos e abraços. Até à próxima. Para ti e para todos os seus. E eu esqueci-me daquela parte do like e favorito. E bem-vindo à família e por aí adiante. Mas isso já vocês conhecem. Por isso ficamos mesmo por aqui. E aí E aí E aí E aí Obrigado.